Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai galera, posso contar pra eles? Pode, 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 pode. Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3 e 2 e agora com o Trevor. E 1. Conseguiram galera, então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e agora fica com o vídeo, que tá muito legal e muito divertido. Tito! Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, tamo aqui pra fazer um vídeo que faz muito tempo que a gente não traz aqui no canal, que é a escada de Lucky Pixelmon. Uou! Aê! Só que hoje vai ser uma versão mais hardcore, né gente? Hardcore? Posso mostrar pra eles? Pode. Galera, olha como vai ser a escada de Lucky Pixelmon hoje. Isso é água ou é o Void? É água, né? É água. Só que tipo assim, quanto mais alto tiver, mais tu vai pra baixo da água, entendeu? Então se tu cair daqui, ó, acabou. Deixa eu ver. Entendeu? Isso é muito, entendeu? Mano, isso aqui. Mano, você entendeu, Chiquinho? Ah. Pula, pula, pula. Ai, cai também. Ah, tem Void e água. Tem Void e água, mano. Nossa. E lembrando, vale se derrubar, beleza? E vale roubar o Pokémon do outro, fechou? Mano, é. Então, gente, toma cuidado pra não deixar o Pokémon de vocês cair. Mano, essa água aí tá só pra trunar, né? Olha isso aqui, Uvinho. Eu não tinha pensado nisso, Trevinho. Nossa, é verdade. Mano. Uvinho, Uvinho. Mas até daqui eu caio, ó. Não é, agora você vai cair de qualquer forma, tá ligado? Galera, então se vocês curtem vídeo assim de escada de Lucky Pixelmon, já clica no botão de gostei. E se inscreve no canal, velho. Que se chegar em 5 mil likes, a gente pode fazer uma versão ainda mais hardcore, tá ligado? Colocar um molde de armadilha, tá ligado? Imagina, mano. Colocar aquela fake water, tá ligado? É, a gente pode fazer muito mais coisa, tipo hardcore. Então clica no botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? Eu vou no vermelho. Eu vou no amarelo. Não. Ah, não sou se eu vou cair, né? Que, meu, coisa. Não vou sair do começo, tá ligado? Que que eu vou nanar no meio? Eu posso ir, posso ir. Ah, boa sorte, então. Ah, então vai. Agora ele pediu pra ser focado, tá ligado? Ah, é que eu acho assim, se eu perder, eu já posso falar fui focado pelos meus amigos. Não, mas vocês não me derrubam, né? Ó, pra gente começar um negócio, ó. Quem chegar primeiro ganha um Pokémon ou sem Pokémon? Só escada mesmo hoje? Só escada, porque eu acho que já vai ser difícil. Imagina se o cara final pegar um Pokémon Supremo, né? Não tá nem graça daí. É, vamos usar escada então, beleza? Sem Pokémon no Game Mode no final, fechou? Beleza. Então vai, 3, 2, 1, valendo. Não, 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 não. Nossa, ai, quem pegou? Quem pegou? Alguém pegou? Alguém pegou? Ai, foi o Wolf, quer ver, mano? Vamos ver. Ai, foi o Wolf, mano. Foi o Wolf! Fui eu? Foi tu? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Ah, deu no Void a Pokémon. Ah, deu no Void a Pokémon. Biii. Gente, captura, pô, no Void. Entendeu? Mano, qualquer Pokémon que venha eu vou pegar. Ah, será? Ah, não, eu não vou subir, mano. Eu não vou subir. Olha os caras, mano. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Eu vou usar uma coisa, mano. Você não vai abrir de senhora baixa, né? Eu vou, mano. Sai, Chara, sai! Meu Deus. Capitura, beleza? Ah, não. Ah, caiu no Void, beleza? Ah, não, caiu no Void. Caiu no Void, beleza? Toma cuidado, gente. Vocês estão... Ó, eu já tenho pelo menos um Pokémon aqui, mano. É um horrível, mas tenho. O peixão. O Chara pegou o peixão. Já tenho dois Pokémon aqui, gente. Acabou o meu Master Ball. Ah, não. Ah, não. Pegue! Pegue! Eu posso pegar mais Master Ball. Posso dar Poké Kill? Eu posso pegar mais Master Ball. Ah, mas Master Ball não acabou, né? Acabou. Tô, Master Ball. Viu. Eu vou derrubar muito o Wolf. Pera, então dá um pack pra cada um a mais aqui. Senão a gente vai ficar em desvantagem, mano. Pega aí pra gente, mano. Dá pra o Trevor também um pack, mano. É, dá. Ah, Trevor! Sério, mano! Sério, mano! Só pela de graça que você fez. Eu dei uma fria ali em mim. Não foi de graça, mano. Eu paguei pra fazer isso. Eu vou pegar esse Pokémon só porque... Mano, não dá pra pegar o Pokémon fácil, hein? Você pegou o Mr. Rimmie. Vou pegar! Sério, mano. Mano, hoje tá outro vinho. Tô vendo. Eu vou pegar o nosso pênis aqui. Eu vou por baixo, mano. Nossa. Nossa, ouro hoje. Ouro. O que, o que, o que? Nossa, peguei diamante aqui hoje, mano. O que que tu pegou? O que que tu pegou? O que tu pegou? Eu não vou falar, velho. Pera, deixa eu ver o chat. Ah, você não pegou Celebi. O Xará tem mó correr abrindo rapidão. Se acabar, não pode atrapalhar, hein, Xará? Não pode? Lógico que não. Você tá fora da corrida? Ah, mano. Eu vou acabar com o Xará, pera. Abre o outro trevo, beleza? Trevo, trevo. Ah, pode abrir do outro, né? Não, mas tem que ver. O Xará me derrubou, mano. Foi sem querer. Derrubou também. Mano, o Xará parece que tem anticorna no back, velho. Não, é incrível, mano. O Xará não morre. Instala isso aí, Xará. Desinstala isso aí. Tá usando o hack, certeza, mano. Já desinstala isso aí, já. Eu vou de Rariama hoje, mano. Caralho, Rariama. Eu vou de Rariama hoje. A situação hoje tá boa, hein. Eu peguei na terra a Rariama hoje. Sai daqui, Xará! Sai daqui, tu. Vai, 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 vai. Sai teu caminho. Vai, 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 vai. Sai! Um trevo. Derrubei, beleza? Derrubei junto, beleza? Eu derrubei, mano, Xará, mano. Mano, derrubei o intocável. Derrubei o ovo. Beleza, eu peguei mais um lendário. Aproveitei que ele saiu lá embaixo, beleza? Derruba o ovo, então. Não, derruba o ovo e nada! Derruba o ovo. Ai, eu pergunto o teu. Cabelo do teu! Ai, eu vou estar lá embaixo. Quer ver que eu vou estar lá embaixo? Eu não vou sair da vantagem. Vai. Sai. Eu não vou sair da vantagem. Sai. Eu não vou sair da... Eu vou pegar esse pro uma peça, mano. Tá tirando. Então pega ela. Eu vou pegar esse pro uma peça, mano. Vou abrir o lookblo do ovo. Cara, tão bem. Ah, não. Pois, eu não queria que eu abri, Derrubei. Não vem, não. Abri o ovo, beleza. Abri. Ah, eu caí no ovo. Ele tá lá embaixo. Ah, eu tô no void. Cara, no void, é? Ah, eu tô no void. Como que você tá em batalha? Você acabou de spawnar. Os caras estão pegando até Pokémon lixo hoje, tá ligado? É, música. Derrubei, dá um pouquinho pra nós aí, mano. Você tá com muito Pokémon. E ele é literalmente Pokémon lixo, tá ligado? Ah, não! O Xerar não usou hack lane, mano. Ele usou hack lane, mano. O Xerar tá meio empurrou, mano. Xerar... Acaba a sua escada. Sobe, beleza. Tá bom, vou acabar a minha escada. Valeu, hein. Vou pegar, mano. Não peguei nenhum lendário até agora, mano. Maravilha. Não, mano. Não, né? Ah, mas é que se acabar, eu não vou poder atrapalhar. Que bom, né? Eu vou chegar na última daqui do lado que eu não vou abrir. Não vou. Mano, meu time vai ficar cabeludaço hoje, Trevor. Você não tá ligado. Au, mano. Au, tu tô em vital. Cavalo. Trevor, você não falou cavalo, mano! Ah, cavalo. Ah, tá. Agora ele falou, vou voltar pra mim aí. Como assim? É, porque você não tinha falado do cavalo, né, mano? Uh, vou ver. Aí, coisa, eu fui empurrado. Ah, não! BILHERE! Uh, 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 uh. Vou pegar pichu hoje, mano. Vou pegar pichu. Tô bem, tô bem, hein. Tô bem, hein. Vou pegar potiena hoje, mano. Potiena é, Trevor. Potiena. Potiena é, Trevor. Potiena. Não vai, né, Trevor? Não vai, meu. Meu, BILHERE! Meu, BILHERE! Mano, eu tô com azar hoje. Hoje eu vou tirar o BILHERE do bolso. Eu vou pegar o BILHERE mesmo aqui, mano. Eu vou mesmo. Nossa, tá acabando a look dele mesmo! Eu tô bolando, ele morro chum, velho. Pelo menos ele pode atrapalhar, Trevor. Ele não pode, né? Ele pode? Ah, não. Não, não. Acabou já. Eu não acabei a look. Eu não acabei a look. Ele vai deixar um sobrando, velho. Xará! Ah, não. Acabou com o Xará, mano. O que é isso? O cara não derrubando. Vou dar poke kill, gente. Acabou com o Xará. Ah, olha o cara com medo. Com medo demais, mano. Tá com medo, né? Não consegue, né? Driblado, né? Não consegue, né? Ah, tá em batalha, mano. Não! Ah, não. O Trevor é o único que ficou vivo. Não, você derrubou ele? Derrubou. Acabar com o Xará, mano. Não, eu derrubei o Xará. Acabar com o Xará. Eu derrubei um dia. Ele não deixou uma look. Eu vou abrir a look dele, mano. De verdade. Não vai, não pode. Eu vou abrir as suas. Eu vou abrir a look dele, mano. Ah, eu vou. Sai daí. Sai daqui, meu. Sai daqui a tua, que é a minha escada, mano. Sai daqui. Ele não... Ele deixou duas. Ele deixou três. Ah, eu vou abrir a dele. Relaxa. Você não vai pra mim. Você vai ficar bem tranquilinho. Nossa, veio um Pokémon Shine pra mim. Veio, é? Meu é Shine, né? Vamos juntos, enfim. Ah, mano. O único lendário que vem... Vem, fica voando lá no infinito e além. No infinito e além, é? Eu nem vou pegar, velho. Que foi pro Void? Oh, sempre essa ideia do Terra atrapalha o Terra. Não é possível. Trim, ainda bom. Por que que é pra nós aí, mano? Meu Deus. Mano, ele fez esconectada no Poké Kill. Não valeu. Por que que fez isso? Quem me matou? Ah, eu vou meter a escada sem querer! Foi o Wolf? O Wolf. Não fui eu. Não fui eu. Foi o Wolf. Ah, deu barra aqui em mim, o ofinho. Foi o Wolf. Não fui eu. Vamos beber no Poké. Vamos estar caindo da escada. Por que? Sozinho, tá ligado? Como foi eu? Foi o Wolf. Foi tu, né? Foi, Treva. Foi eu, mano. Foi eu, Treva. Eu não vou abrir esse aqui. Eu não vou abrir. Sai daqui. Vou pegar até um Crustle. É que você me derrubou quando eu tava dando Poké Kill. Não fui eu. Foi o Xará. Foi o Wolf, mano. Foi o Xará. Se tu cair, foi Arthur. Acho que você pegou, mano. Eu acho que eu peguei. Acho que você pegou, mano. Pegou, acertei. Peguei isso. Nice! Peguei. Tá, Marcelo, muito rápido. Vai se acalma um pouco. Se acalma um pouco, tá meio rápido. Derruba o Xará, ô. Derruba o Xará. Ele não dá. Ele é anti-knockback. Não é impossível derrubar o Xará, tá ligado? Eu vou abrir minha luck em cima do meu... Mano, eu vou abrir a última luck. Acho que a gente devia ter aquele stick de knockback e ele não, tá ligado? Não, no próximo eu vou fazer um pra focar o Xará mesmo, mano. Todo mundo vai ter stick e ele não, tá ligado? Vou dar Poké Kill, gente. Sai daqui, Xará. Sai daqui, Xará. Acabei a minha. Nossa senhora. Peguei. Não, não, não. Acabou pra mim já. Ah, não caiu no Void. Peguei. Não, peguei e ganhei também, né? Ah, ele pegou assim. Peguei? Cadê? Pegou, pegou. Caiu no Void, eu acho. Isso! Caiu no Void. Você pegou, Chiquinho? Não. É zoeira dele. Ele tá mentindo, ele tá mentindo. Ele pegou, eu acho. É mentira. Ele pegou assim. Ele sabe que ele pegou. Ele tá zoando a gente. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou na gente, né? Ele pegou, mano. Ele pegou, mano. Ele pegou, mano. Olha isso, mano. Olha o cara. Ele pegou. Ele pegou o Darkrai. Tu pegou o Darkrai, mano. Acabar com o Xará, velho. Tu pegou o Darkrai, mano. Que mentira, mano. Tá, vamos fazer então a equipe, mano. E a gente já volta, beleza? É quem vai lutar? Ei, o ovo vai lutar hoje. É sempre eu, tá ligado, mano? Vai ser tu. Opa, Trevor. O Revo. Pega aí e... Sou o boss, sou o boss, sou o boss. Trevor, ele vai puxar o Darkrai, mano. Confia em mim, mano. Confia em mim. Mano, você pegou o Darkrai. Ele pegou o Darkrai. E você pegou o Darkrai, mano. Confia em mim. Mano, você pegou o Darkrai, mano. Vamos, Xará, vai. Vai então, vou analisar o time dos dois, vai. Analisa o time do Xará, porque eu vou perder, vai. 3, 2, 1 e valendo. Esperou, né? Nossa, o tamanho do meu saco ataca agora que eu vou lutar. Esperou, né? Não, eu tô atacando porque eu tenho self-rock. Esperou, né, Trevor? Porque é voador, né, sir? Ai. Esperou. Esperou, né, sir? Esperou pra caramba, né? Tu viu ali, né? Eu vi a esperada ali. Eu quero ver a batalha melhor. Nossa senhora. Nossa, eu vou levar uma sandalhada só. Vamos ver. Ah, mas ele é rock, trevista. Tem voador, tá ligado? Ah, a Void, beleza. A Void, beleza. O cara vai me derrotar. Ah, GG. Não vem, vem, grandão. O cara puxou. Que isso? Bora, vai. Como o nome dele é Relabon, né? Mó top, né, Chiquinho? Ah, mano, esse ataque tá dando muita Void. Esse ataque tá dando muita Void, mano. Não gostei. Vem com o tambor, trevista. Vem, vem, trevista. Ele tem um ataque do tambor, sabia? Acabei de colocar nele. Ó lá, lá, lá. Tá com a bateria pra nós aí, trevinho. Ó. Ah, eu tô com medo, mano. Não sei o que usar contra ele, mano. Acho que eu vou usar o Icry que eu peguei aqui. Com certeza eu peguei, né, Ofri? Não, não sei o tempo. Você que você pegou? Ah, não sei o tempo já. Será que aquela imagem quando tu olha, parece que tem som na tua cabeça? Só tô olhar pra, pra, por coisinha do... Trevinho, esse Pokémon inicial aí, diga lá, ele tem duas tipagens? Não vou falar. Agora não. Tá, depois ele fala. Eu tava pensando nisso agora, tá ligado? Vamos ver. Eu acho que eu vou atordoar. Uh! Uh! Nossa! Que tiquinho, velho. Uh! Beleza. Entendi. Respeita o meu e Dragon. E Dragon, é? Gartjomp, é? Gartjomp, é? Esconde, 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 esconde. Ah! Esconde, tem na cara. Ah! Que bonito. Só usa a dig que ele não se garante no soco, né, Charan? É, mano. Nossa! Mas vai tomar também agora, hein? Nossa, não fez nada. Não tomou não, meu, meu, meu levita. Você vai ter usado isso o tempo todo. Toma, toma, toma. Eu tive mesmo, mano. Eu quero puxar o Mamoswine, mano. Eu quero puxar o Mamoswine, velho. Vai, Mamoswine. Eu não tenho nada contra ele. Por que você não usou o Mamoswine desde o começo? É. Nossa, mas também ia tomar as patas, tá ligado? Nossa, mano. Nossa, também ia de base, pá. Vamos ver. Vambora. Jans é! Nossa. Jans é! Quê? Nossa, também! É, por mim, você vai melhor que até ele, mano. Não vai. Chama no Mamoswine. Vai. Chama no Mamoswine. Chama no Mamoswine. Chama no Mamoswine. Ó o Shine. Ó o Shine. Ai, meio Shine. Me lembra Pokémon Go e o Inferno e o Shine. Ele não faz isso aí no Pokémon Night, não. Faz sim. Faz sim. O Mamoswine é muito roubado, Chiquinho. Vai, puxa o Darkrai logo, Chama. Não tô de Darkrai, mano. Puxa o Darkrai logo, mano. Mano, você pegou o Darkrai, mano. Puxa o Darkrai logo, Chama. Foi você que pegou o Darkrai, mano. Nossa, mas é o Moscou pegando a Kartana agora, hein, Chama? É, não. Nossa, mas agora... Eu não lembro o que Kartana é agora. É que meu outro Pokémon não tem uma opção muito boa. É o Darkrai, né? Vai, puxa. Não, é esse aí, ó. É o Darkrai, né? Puxa, vai. Puxa o Darkrai. Ah, não faz diferença. Eu vou perder, mano. A última candidata vai ser o Darkrai, 100% de certeza, mano. Aí, ó, perdemos. Vai, joga o Darkrai. Não torce o Darkrai. Joga o Darkrai, eu sei que ela quer. Não torce o Darkrai, perdi. Aí eu vou desistir antes de usar meu último Pokémon. Perdi. Meu Darkrai tá com você. Perdi. Eu não vou mostrar meu último Pokémon, não vou. Mano, mas eu tenho certeza que você tá com o Darkrai, mano. Vamos lá, então, o Darkrai, preparado? Vai, Puxa o Darkrai, vai. Vai, 3, 2, 1, e valendo. Esse Pokémon é muito bom. O pior é que ele é muito bom, esse Pokémon aí, velho. Eu lembro dele. Tá, ele vai dar bastante dano em mim. Ó. Ele tem sword dance. Olha aquela mãozona dele. Vai lá. Nossa, mas não tirou quase nada de vidro, né? Será que ele tira mais? Vai, Aeroblast. Vai, Aeroblast. Será que ele tira mais? Ah, ele tem jogado desde o começo, ué? Vai, vai, Aeroblast. Ah! Boa! Vem! Vem! Ah, mano, eu vou tomar hit kills aí. Vai, Drum. Drum, Drum, Drum. Tenta acertar. Acho que o Vodê vai ser mais rápido. Ah, é mais rápido. Como é que é, Drum? Drum, Drum. Vai lá, Jair, presta o entendão. Tum, 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 tum. Burry, Burry, já até foi o Staraptor. Ai. Uh, 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 uh. Staraptor. Vai, puxa, Darkrai, vai. Mano, você tá com o Darkrai, mano. Vai. Nossa. Tá. Tá. Vamos ver. Beware, beleza. Vai. Vai, Beware, primeiro. Ah, não, Beware. Tá com o primeiro. Não, Beware. Tá, Mamute foi. Ah, ah, dei bisclick, dei bisclick, dei bisclick, dei bisclick, dei bisclick. 3% é? Nossa, dei muito bisclick, velho. Meu Deus. Ainda teve sorte, ainda. Hum. Tá, ai, mano. Tá. Ai, voador. Vai. Vai, Dragon Claw. Dragon Claw, é? Ai. Tira a vida, hein? Dragon Claw tira a vida. Vai, puxa o Darkrai, vai. Puxa o Darkrai. Puxa o Darkrai. Puxa o Darkrai. Mano, você tá de Darkrai. Olha o Darkrai. Pera. Pera, não. É sério que tem o último Pokémon? É, era o meu último Pokémon. Eu também não tenho o Darkrai, mano. Não, você tem o Darkrai. Eu não tenho o Darkrai, velho. Você tá mentindo. Eu não tenho o Darkrai, mano. Tem sim. Eu não tenho o Darkrai. Eu não tenho o Darkrai. Eu não tenho o Darkrai. Ai. Vamos ver. Nossa Senhora. Pera, você também não tinha o Darkrai? Não. Eu também não tenho. Eu prometo pra vocês que eu não tenho o Darkrai, velho. Você realmente não tinha o Darkrai. Eu realmente não tenho o Darkrai, velho. Então, de quem foi o Darkrai? Pera, será que ficou no Void o Darkrai? Tem uma, Chiquinho, pra brincar? Então, galera, eu tava de Darkrai. Eu tava de Darkrai. Eu venho do Trocau Taka. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vai, já ganhei. Não, vai, batada. Não, cheira. Batada aí, né? Vou levar a bola. Deixa eu ganhar. Vai. 3, 2, 1 e valeu. Vai, vai, então. Vamos lá, né? Trevor. Sword is dance, yeah. Mata o Trevor. Toma, Mr. Furok. Tá. Eu nem sei o que é esse bicho aí. O que você acha que ele é? Água. Uma lagosta. Você não tá me cavando, né? Você não tá me cavando, né? Trevor. Trevor, eu tô vendo isso. Eu tô vendo isso. Esse bicho, mano, o que ele é? Trevor, o que ele é? Não, sem falar. Ah, ele é água. Trevor, o que ele é? Eu acho que é lucradão. Ele é mal lutador também, eu acho. É entrevista, mas o Pokémon de Grama de Galar, ele é... É... Só grama. Hã? Só grama. Só grama. Só grama. Só grama. Só uma tipagem. Nossa, ele parece mal lutador, né? Sei lá. Rebibi! Ah, mano! Por que a Void? Porque eu sou incrível, cara. Que incrível o quê, Sertudo? Toma. Pior que eu não tenho nenhum Pokémon, eu tipo... Trevor, o meu Pokémon tá pegando fogo! Ah, perdeu a vida! Perdeu a vida, acerteza, acerteza, acerteza. Perdeu nada, perdeu nada, Trevor. Perdeu nada. Certeza, acerteza. Perdeu a vida. Não perdeu, filho. Perdeu, eu tô perdendo. Eu tô perdendo, eu tô perdendo, eu tô perdendo, eu tô perdendo, eu tô perdendo! Tá perdendo, hein? Tá tão tremendo. Ah, como é que eu tô... Como é que... Como é que eu... Eu perdi a vida dela, né? Ah, tá perdendo, hein? Se eu perder, né? Eu já sei. Tá perdido, porque eu vou pegar a minha vida. Já tá ligado, né? O cara mandou um Beware. Ele não empuxou o Beware, né, mano? O cara puxou o Beware, mano. O cara mandou um Beware do lado. É o Beware que ainda anda na água, ainda por cima. Vamos ver esse aqui? Ah, eu não tenho não, tá? Que bom, eu treino. Passamos esse daí, ó. Nossa! Efetivo, isso? O Moonblast é efetivo? É. Chara, ele tem lutador no coiso dele. Deixa eu ver. Se derrota em hit aqui, vamos ver. Acho que não. Não tenho... Oxe, era esse aí elétrico. Eu não tenho terrestre, mano. Liga o Bichibush, beleza? Ah, Bichibush. Você não precisa usar a terrestre, sabe que você pode usar? Liga o Bichibush, beleza, vai. Bichibush é... Liga o Bichibush. Já liga, já liga. Nossa, mano. Nossa! Nossa! Parece que não é mais rápido. Parece que não é mais rápido. Uhul! Que Bichibush aqui, essa área aqui, ó. Ah, tem dois. Olha lá, olha lá, ela tá vendo o vídeo, né? Quando que ele pegou isso, mano? Tá perdendo o vídeo, né, Fim? É quando a gente não tava olhando. É óbvio, né? Tá perdendo o vídeo, né, Fim? Dei, dei-me esse clique no ataque. Dei-me esse clique. Nem aparece. Foi boa, nossa. Ela é bug, né? Ela é bug, né? Hum, bug. Vamos tentar isso aí. Tá, vocês ganharam, mas eu peguei o Inferno Ape Shine. Então vem, então. Então vem. Nossa, eu fiquei... Eu fiquei desesperado. Pra que isso? Pra que isso? Eu fiquei desesperado agora, mano. Olha lá, levantando. Ah, mano. O meu único é papel, tá ligado? Ah, mas é uma cartela, Chiquinho. Mas é papelzaço, mano. O que eu vou fazer contra o teu bicho aí, mano? Mas é uma cartela? Tá, vai. Ah, ele não fez... Ah, mano. Não. Ele... Mano, o que é isso? Ele não é Dark, mano? Ele é, mano. Então por que o meu lutador não foi super efetivo contra ele? Ah, não sei. Porque eu sou incrível. Como assim? Já golfe, não vai. Já golfe, não vai. Galera, ganhei uma escada hardcore hoje. Então clica aí no botão de gostei. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho, beleza? Então até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!